Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dacira Brandão e hoje eu trago aqui pra vocês uma transformação, uma arte em pedras. Eu fiz cactos pintando. Está bem simples o passo a passo de hoje. Espero muito que vocês gostem, aproveitem, façam mesmo pra poder decorar o jardim ou seu ambiente aí, qualquer lugarzinho aí da sua casa. Me segue lá no Instagram, arroba Dacira Brandão, me mandem o resultado aqui de vocês e qualquer dúvida pode falar por lá que fica muito mais fácil. Vamos pro passo a passo. Nós vamos fazer a arte com essas pedras e vamos fazer tactos. Vamos colocar no jarrinho e vai ficar muito legal. Aqui eu vou utilizar a tinta PVA, mas também a gente pode utilizar tinta acrílica pra poder pintar. E aqui é muito fácil o procedimento. Só vamos passar a tinta diretamente, sem precisar de prime, tá bom? Porque a pedra é porosa e não há necessidade. Aqui ó, vou passando a tinta verde. Lembrando, não precisa de prime, tá? Porque essa tinta não vai sair com facilidade, porque a pedra ela é porosa. Então não precisa. Aqui a gente pinta de um lado, espera secar, enquanto isso a gente vai pintando a outra. E aqui a gente pode fazer com a tonalidade de verde mais claro e verde mais escuro. Porque o capto é exatamente isso, né? Alguns claros e alguns escuros. Você pode colocar um pouquinho da verde mais escurinha, né? E colocar um pouquinho do amarelo. Aí fica assim, nessa tonalidade que vocês estão vendo aqui. Essa daqui foi eu que criei a carne aqui nesse momento. Depois que as pedrinhas já secaram, olha só as cores ficaram lindas, né? Você vem com um palitinho de churrasco ou outro palitinho pra gente poder fazer os pinguinhos aqui nas pedras. Que no caso, é o detalhe do capto. Eu vou utilizar o amarelo, esse aqui, já bem forte. E uma tonalidade que é o branco. Eu vou começar com o branco. E aqui é super fácil. É só a gente ir dando, ó. Pode fazer em formato de bolinha. Tem outros formatos também, nós vamos fazer na outra pedrinha. E aqui é tão relaxante, você vai fazendo por toda a pedrinha. O importante é que você faça primeiro de um lado, deixe secar e depois faça de outro. Agora com o amarelo, agora com a tonalidade amarela eu vou fazer aqui, ó, gente. Dois risquinhos, puxando, ó, assim. Você pode fazer eles menores, mas eu vou fazer desse tamanhozinho aqui, ó, tá bom? E vai fazendo assim por todo o cacto, porque aqui é os espinhos dele. Da mesma forma que eu fiz ali de bolinha, é os espinhos também do cacto, tá? E é muito simples. Vamos fazendo aqui, pensando na vida, relaxando, mandando bem pra longe o estresse. É muito gostoso esse tipo de trabalho. Falando a verdade, essas pedras eu não comprei. Eu peguei do jardim da minha sogra. Não é uma boa dica aí pra vocês pegarem pedra das pessoas. Mas se vocês conhecerem alguém que tem essas pedras pra decorar o ambiente, elas podem lhe fornecer algumas e não vai fazer tanta falta assim lá no ambiente. Então, essas aqui é o que ganhei da minha sogra. Na verdade, eu pedi lá pra ela. E deu super certo aqui pra arte, porque essa arte aqui eu vou colocar no meu jardim. Agora, com a pedra assim comprida, fica ótimo pra gente poder fazer esse detalhe assim. Você vai fazer duas listras, intercalando, pra depois a gente fazer um detalhe aqui. E fica assim, olha, essa coisa com esse detalhe fica bem bonitinha, né? Então, a gente pode fazer três modelos. Agora vem a parte de um detalhe que eu acho que fica importante também. Eu vou escolher uma pedra e vou fazer uma florzinha. E você também pode fazer pintando, como eu vou fazer agora. Ou então, você pode utilizar uma florzinha de artesanato, se você souber fazer aí na sua casa. Aqui eu vou pegar um pincel mesmo e vou fazendo aqui as pétalas, que também será assim, ó. Deixa eu escolher aqui o lado direitinho, esse aqui. E aí eu só vou dar umas pinceladas aqui. Olha só, aí vai formando. Depois a gente vai aprimorando, né? Na verdade. Agora, o outro lado. O outro passo, a gente vai pegar um vasinho destes, assim, de planta. E aqui eu coloquei apenas areia. Nada mais do que areia. Aqui vamos para montar o nosso vasinho. E é só você ir colocando assim a pedrinha, como se fosse mesmo plantando, né? Uma plantinha, colocando uma plantinha aí. Olha, depois que você colocou aqui, aí você pode colocar essas pedrinhas brancas para poder deixar mais bonitinha a nossa arte. E olha só o resultado incrível que ficou. Se você não tem esses vasinhos em casa, você pode utilizar esses potinhos aqui, que é para a gente poder comprar. Quando a gente compra para servir com creme, é aniversário, que eles são descartáveis. E fica também bem lindinho, né, gente? Fica bem legal. E é só areia, pedra, tinta na mão. E aí vocês fazem essa lindeza aqui, essas lindezas, para a gente poder decorar o jardim, o nosso ambiente, dentro de casa, no quarto. Tinta na mão.